Mira, construção, edição e movimentação. Isso se você não aprendeu, a internet te ensina. Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada nesses tópicos. Mais importante que isso, aqui no Zerando o Game eu vou ter a oportunidade de falar pra vocês como eu saí de um jogador casual, um random, pra um pro player. Esse é o momento que eu vou contar pra vocês macetes e dicas que me fizeram chegar ao alto nível do Fortnite. Bora comigo? A verdade é que a partida começa muito antes mesmo de você dropar. Pra você jogar bem, você tem que sim ou sim estar com o Mental Clean. Basicamente, tiltada não dá bala. Como manter a calma durante o game? Primeiramente, você não pode tiltar de maneira alguma. Mesmo se você estiver perdendo, parei e pensei, pô, eu não posso mais tiltar. Porque isso não vai me fazer voltar ao game e tentar ter a possibilidade de ganhar, entendeu? Pô, por exemplo, se você tá perdendo muito, é a hora de dar uma acalmada ali e parar de jogar. Eu mesmo, quando eu tô perdendo muito ali, não tô conseguindo ganhar de maneira alguma. Eu paro um pouco. Que pariu, mano, cara. Que graça. Vou tomar uma água, assisto um episódio de alguma série ali, tranquilo. Aí eu volto depois já com a cabeça mais fria. E aí, é hora de dar bala. Além dos tilts, tem também a comunicação, que é muito ideal pra um duo ter uma comunicação boa. Eu, por exemplo, com o Kadu, que é minha dupla, eu faço a função de GL. Então, na maioria das vezes, o Kadu apenas faz o que eu falo. Isso torna a comunicação muito mais clean. E acaba que facilita muito na hora de jogar. Agora, por exemplo, na squad. Na squad, geralmente, é aquele caos. Todo mundo falando na caos, assim. Mas, eu acho que o ideal pra um squad é ter um cara ali que vai ter a voz maior, assim. Fala, ô, calma aí, guys. Hora de focar. Vamos focar na partida agora. E aí, todo mundo dá aquela acalmada. Pra você ganhar uma partilha, primeiramente, você precisa de um drop bom, que seja de sua escolha, que tenha madeira, pedra e metal. É basicamente o que você precisa pra um early game. Pra um campeonato, por exemplo, como Cash Cup, um campeonato mais aberto ali, uma open ou semifinal, você não precisa jogar pegando, vai, surge, basicamente. Porque, geralmente, não é o lobby muito destacado. Então, você pode, às vezes, até jogar escondido, digamos. Ou fechado numa box, esperando apenas o endgame chegar. Pra você, ali no final, onde vem os placements, conseguir fazer bastante ponto. E aí, assim, garantir lobby finals. Agora, pra um midgame de lobby finals, você vai precisar de uma posição boa pra pegar surge. A surge é o essencial que você precisa ter pra ganhar lobby. Porque, em um lobby finals, se você não tem surge, você não consegue chegar até o endgame. E aí, vem aquele raio na tua cabeça e... Já era. Caraca, eu não entendi essa surge, não, mano. Agora, vamos falar sobre maneiras de como pegar surge. Primeiramente, você vai precisar daquela Rzinha com mira boa, né? Também vai precisar ter uma mira boa. Se posicionar numa montanha ali, que é, geralmente, uns lugares onde tem muito ângulo. Ou, também, geralmente, o que eu faço é olhar vods, tipo, de times que estão ao meu redor, assim. Eu vejo o que eles fazem, geralmente, onde eles ficam. E eu bolo um plano de jogo pra jogar em volta deles. E é assim que eu resolvo o meu jeito de pegar surge. Agora, pra o endgame. Tem aquele cara que faz a função do IGL, que eu vou usar como exemplo eu. E tem o Cadu, que é o Fragger. Geralmente, no endgame, você tem que ter, sim ou sim, aquele cara que vai te guiar, vai fazer o puffing pra você. Vai te falar o que a gente vai fazer naquela situação. E tem que ter o Fragger, por exemplo, que é o Cadu, minha dupla. Que faz o que eu falo, assim, na maioria das vezes. E o endgame, ele flui assim. É um passando o carro, o outro seguindo. Os dois pegando refresh ali, sempre pra tentar ganhar partida. Então, em dia de campeonatos, eu acabo acordando um pouquinho mais tarde. Porque eu fico mais ansioso do que os outros dias normais. Eu acordo, geralmente, ali, umas três horinhas antes do campeonato começar. Tomo um banho, como alguma coisa. E aí, eu começo a aquecer. Então, guys, agora a gente vai partir pra parte das configurações. Que seriam as que eu recomendo pra você usar pra se tornar um pro player de Fortnite. Aqui, na de vídeo, já, a gente começa aqui. Pô, padrãozinho, né? Tem tela cheia, 1920. Que é a que, geralmente, todo mundo usa. Tem gente que prefere usar a resolução esticada. Eu, por exemplo, uso. Aqui, tá aparecendo 1920. Mas, na verdade, a minha resolução é esticada. FPS limitada de preferência ali. Mas, eu recomendo você cravar. Aqui, o brilhozinho vai da sua preferência. Do seu olho, se tu tá enxergando bem, tá enxergando mal. Eu uso no 100, porque é meu padrãozinho. Assim, não me incomoda nem um pouco. Então, vai da preferência. Daltonismo também. Daltonismo, não recomendo você usar. Não acho bom. Resolução 3D. Eu recomendaria você abaixar um pouquinho. Dar uma enganadinha ali na performance dentro de jogo. A distância de visão é uma parada que eu recomendo dentro de jogo. Porque, por exemplo, em campeonatos, a distância de visão importa muito. Você usar ela no low, você acaba não enxergando um jogador que tá, sei lá, 300 metros de distância. Você acaba usando ela no épico. Isso realmente ajuda e não interfere tanto na performance. Eu aqui coloco a minha na épica. Textura no low, com certeza. Tem que ser no low pra ter uma performance melhor. Malhas. Vai depender de você. Tem gente que prefere malha alta. Por exemplo, o Gon. Não sei se vocês conhecem, mas ele gosta de usar malha alta. E ele é um jogador muito bom. Eu prefiro usar malha baixa. Isso vai da sua preferência. Você entra no criativo, joga ali, vê o que vai ser melhor pra você e você decide. Rapaziada, partindo aqui pras configs padrões do jogo. Tem aqui, por exemplo, o modo turbo, né? Que é aquele modo que você ativa e você não precisa ficar clicando no mouse pra construir. Você só segura o botão e você constrói o que você quiser com os materiais que você possui. E também tem a opção aqui, ó, confirmação automática de edição. Que seria o Edit On Release, Edit Off, que a rapaziada conhece, né? Edit On, Edit Off, que você aperta só uma vez pra editar. Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Edit Off é quando você clica pra editar, solta a mão no teclado e ele não edita. Aí você tem que confirmar pra editar. E agora no Edit On, guys, vocês clicam apenas uma vez, ó. Repara na minha mão, ó. Soltei. Já editou, tá vendo? Eu não precisei confirmar pra editar. Isso aqui também vai da sua preferência. Eu, realmente, eu gostaria de usar Edit On Release, mas eu também não consigo acostumar. Mas é uma coisa que eu recomendo, porque eu acho bom. E, basicamente, é isso. Eu acho bom o Edit On Release, então eu recomendo pra vocês usarem. Ainda na parte da config, guys, tem a aba Replay também, que é muito interessante você ter ela ligada. Porque, às vezes, por exemplo, você tá jogando ali na partida, você acaba cometendo um erro. É bom você ter o replay pra você. Pô, vou entrar aqui, vou ver o que eu acabei errando nessa partida pra você consertar. Então, isso te ajuda muito a melhorar no jogo. Rapaziada, partindo aqui agora pra parte da sensibilidade. Eu uso 9%, porque foi a sensibilidade que mais ficou confortável pra eu jogar. Então, eu recomendo, falando ali com alguns amigos, eu acho que é uma resolução alta, digamos assim. 800 dpi, 9%. É uma resolução, tipo, média alta, digamos assim. Mas nessa parte de sensibilidade, rapaziada, eu recomendo você entrar no criativo ali no mapa de free build e realmente jogar pra você ver se você se sente confortável com a sensibilidade. Porque sensibilidade é uma coisa assim, você tem que entrar e se sentir confortável. Não adianta você colocar uma sensibilidade de outro jogador, que às vezes não vai se encaixar com você. E por último, guys, aqui na parte das construções, tem muita gente que me pergunta quais binds eu recomendo usar dentro de jogo. Particularmente, as minhas eu não recomendo, porque eu não acho que são binds otimizadas, acaba atrapalhando um pouquinho na minha gameplay. Porém, eu já sou um cara que sou muito acostumado com elas, eu jogo com elas tem 5 anos, então acaba que eu consigo me sobressair sobre essas binds horríveis que eu uso. Então, o que eu recomendaria pra vocês é o seguinte, uma bind mais otimizadas, que seria ali uma bind do Edge, do Scarpa, que são duas binds no mouse, duas binds no teclado, que acaba que não fica tudo sobrecarregado em um dedo só. Então, eu acho que se eu trocasse, eu jogaria até um pouco melhor, porque seriam binds que não ficariam apenas em um dedo só. Até alguns amigos meus pro players já me recomendaram usar elas e é por isso que eu recomendo ela pra vocês. Então, guys, o que eu recomendo pra aquecer antes dos campeonatos são mapas como esse que eu tô aqui agora de free build, mapa de mira, only 200 do Blackouts, que é mapa que você só consegue matar se você acerta dando o máximo. Mas basicamente, mano, aqui ó, você entra no criativo, faz a sua free buildzinha aqui bem tranquilo, mano, aquece seus dedos, sua mão, vê se você tá acertando bastante coisa, eu mesmo não tô acertando nada. Por exemplo, no mapa de free build vocês podem fazer muitas coisas, como um puffing de indie game, que acontece muito, é muito situacional em partidas. Outro exemplo é você, por exemplo, tomou muito tiro, tomou muito dano, fecha sua box ali pra você tomar seu minizinho, pra se curar, geralmente isso ajuda muito também. No mapa de free build vocês também podem bolar um plano de retake, às vezes você tá fightando, o cara tá no seu high ground, você pode, por exemplo, eu, geralmente quando o cara tá acima de mim, eu faço isso aqui, ó, tipo, aí vem aqui, edita aqui, tomei o high ground. Basicamente no mapa de free build vocês podem treinar tudo que vocês quiserem, que vocês estiverem errando na partida, você entra no vodzinho ali, vê o que você errou, entra no mapa de free build e treina. Então rapaziada, como eu tinha falado pra vocês, no early game, claramente você precisa cair em algum lugar, e você precisa escolher um drop bom. Eu aqui vou cair no meu drop antigo, que foi o drop que eu ganhei a FNCS, que é um drop que eu já tenho plano de jogo, como eu indiquei a vocês, ter um plano de jogo no drop é essencial, um time de rota, lutear, farmar, é essencial. Aqui rapaziada, tô caindo agora. Rapaziada, já vindo aqui pra parte do drop, mano, tem muito a ver com aquilo que eu falei pra vocês de farm de material. Aqui, por exemplo, na minha rota, na época que eu ganhei a FNCS, eu tinha essa rota aqui que eu vou fazer agora pra vocês, que eu conseguia ficar full metal muito rápido, madeira e pedra. Basicamente aqui, mano, no drop, você tem que ver o que é melhor você farmar. Por exemplo, tem metais que você picareta, que nem, por exemplo, eu agora tô picaretando um metal que dá 21, em 5 picaretadas. Tem metal que às vezes você vai farmar, você tem que picaretar 10 vezes e ele acaba dando 21 de material. Vê se compensa? Não, porque o que eu tô farmando aqui agora, eu farmo e apenas com 5 picaretadas eu farmo isso. Geralmente no drop, você tem que farmar coisas que valem a pena pra você e que não te fazem perder tempo. Que nem, por exemplo, esse carrinho, ele vale a pena pra mim, porque ele dá 30 de material. Já isso aqui não vale, porque ele dá 7. Não faria sentido eu farmar isso aqui. Iria atrasar totalmente a minha rota de early game e isso faria com que a minha partida se tornasse muito mais difícil. Aqui, rapaziada, acabei de ficar full metal, mas como vocês podem ver, eu não tenho madeira e nem pedra. E o que eu vou fazer? Eu tô vendo aqui muitas pedras ao meu redor, como essa, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Mas o que eu faço? O mesmo esquema do metal, eu vou farmar o que compensa pra mim. Por exemplo, tem pedras que eu farmo que não valem a pena, porque acaba dando que nem essa aqui, por exemplo. Eu vou picaretar 7 vezes e me deu 30 de pedra. Agora, por exemplo, eu vou picaretar uma pedra aqui que vai me dar muito material. Se liga só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e me deu 100 de pedra, tá vendo? Tipo, vale a pena. Por mais que seja mais picaretada, me deu 100 de pedra. Isso acaba ajudando o seu timing. Isso de timing de drop tem muito a ver com isso. Você tem que farmar o que vale a pena pra você e o que não vale você não farma. Por exemplo, tem uma pedra aqui que ela é boa, eu vou farmar. Agora, essa pedra aqui, ela é boa também, eu vou farmar ela. Só que essa pedra, ela é horrível, eu não vou farmar ela, porque vai atrasar totalmente o meu timing, olha isso. Tipo, ela vai me dar 20 de pedra, 30 no máximo. Então, eu não vou farmar essa pedra, porque vai atrasar totalmente a minha gameplay. E madeira já é um caso mais à parte, guys. Geralmente, madeira você consegue em qualquer parte do mapa, porque tem muita árvore pelo mapa. Então, tipo, qualquer árvore tá valendo a pena. Não tem muito essa de pedra ou metal. E é isso, basicamente, vocês podem ver que eu farmei, sei lá, umas 5, 6 árvores de atofo madeira. Porque madeira, árvore, dá muito. Saindo aqui do drop, mano, partindo já pro mid game, eu, em uma cash cup duo open, por exemplo, eu jogaria diferente, porque campeonato open é um campeonato que não exige surge. Então, você não precisa se preocupar com surge. Não precisa se preocupar em pegar uma posição boa. Por exemplo, fazer uma base, tagar players que você vê na sua frente, pra você subir o seu patamar de dano. Então, o que eu recomendaria em campeonatos opens é, você jogar, tipo, não mais escondido, assim. Também não precisa jogar muito agressivo, ruxando todo mundo. Você só joga na boa, joga na sua, tranquilo, esperando o end game chegar. Igual eu tô andando aqui, por exemplo, na partida, ó, tipo, tem pouco vivo, que teria também numa cash cup, pouco vivo. Você pode jogar mais tranquilo, passando pelo mapa. Se você dá muito dano em alguém, você pode escolher ruxar ele. Se não, se você não quer ruxar, você fica tranquilo. E espera o end game chegar. Basicamente, é esse o mid game de um campeonato open. Rapaziada, agora partindo pro end game, mano, existem dois jeitos de se jogar um end game. Que é o jeito passivo e o jeito mais agressivo, mano. Quando utilizar cada um deles? O jeito passivo, mano, você deve jogar quando você tá muito bem de tudo que você tem. Por exemplo, eu, eu tô full tudo dos meus materiais. Eu tenho 400, 400, 500. É mais do que o necessário pra se jogar um end game. Eu tenho uma 12 boa, eu tenho uma R boa, eu tenho 3 nitros. Eu precisaria de mais 3 pra ficar full nitro, mas é porque é uma ranqueada, eu tô jogando uma ranqueada. Eu tenho um champanhe, eu tenho um mini. Ou seja, eu tenho tudo necessário pra jogar um end game passivo. Que eu não vou precisar de um refresh tão cedo. Eu consigo chegar até ali quase o final sem ter que matar alguém pra repor o meu loot. E também tem o jeito agressivo, né, guys? Que seria o quê? Um lobby que você tá zoado de loot. Um lobby que você, por exemplo, não tem material, não tem bala, não tem shield. Igual eu, por exemplo, aqui, ó. Vou dropar meu material assim. Com 100 de cada material, é impossível eu jogar um lobby passivo. Porque eu vou precisar de refresh muito cedo. Então eu não vou conseguir chegar até o final da partida sem pegar um refresh. Porque, por exemplo, se eu ponhamos, eu com esse 100 de cada material, eu tô jogando um end game e eu preciso tarpa pro meu duo. Eu faço aqui, por exemplo, esse tarp, olha meus materiais. Eu tenho 100 de madeiras, ou seja, já desbotou tudo. Então eu vou precisar de um refresh muito cedo. E é onde que eu falo que nesse modo agressivo, é quando você tá zoado de loot. Que aí você tem que jogar agressivo logo pra pegar um refresh. O quão cedo, melhor. E agora, pra você desempenhar bem no end game, guys. Jogando no jeito passivo, que seria o jeito que você tá full de todos os materiais. É um jeito que, por exemplo, você vai estar jogando passivo. Você não precisa fazer uma play burra, por exemplo, agressivar à toa, sendo que você não precisa de nada. Você pode, por exemplo, jogar mais tranquilo, pafando ali pro seu duo. Esperando, assim, a primeira move em passar. Que é onde, geralmente, os dois começam a morrer. Os dois que estão jogando mais no estilo agressivo. Que estão na merda e estão precisando de um refresh mais cedo. Esses dois vão acabar morrendo na primeira move. Segunda move ali no máximo. Você jogando de um jeito passivo, que seria o jeito. Você consegue jogar tranquilamente até a segunda move sem precisar pegar um refresh. E não tem segredo, mano. Se você realmente quer melhorar no game, você tem que jogar, tem que grindar. Dedicar horas ali dentro do jogo. Entrar no modo caverna, basicamente. E o que vai ajudar vocês também, guys, é ter uma rotina tanto dentro e fora de game ali. Comer alguma coisa. Também descansar é muito importante. Ter uma rotina dentro de game ali. Entrar no criativozinho, aquecer, treinar um mapinha de mira, only 200. Então, se você quer ser um pro player, siga essas dicas aí que eu dei pra vocês. Demorou? Então é isso, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal da W7M. E deixar o comentário aí do que você achou desse vídeo. E aguardem que vem muito mais conteúdo focado pra vocês que querem descobrir o segredo de quem zerou o game. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto